Estamos de volta com o RARSOFT e é a vez do professor Ciro mostrar pra gente aí o que que ele trouxe pra gente essa semana. É uma matéria, né professor Ciro? É uma matéria, Elitor. Como é que a gente pode configurar, né, configurações básicas do seu navegador que facilitou a sua vida ali no dia a dia. Qual navegador? Chrome, não, Chrome principalmente. Ah, principalmente Chrome. Confira aí. Bom pessoal, vou mostrar aqui algumas configurações básicas que você pode acessar no seu navegador. Vou mostrar no Google Chrome, né, que são úteis aí no seu dia a dia pra pesquisa, pra configurar e assim por diante. Então vamos entrar aqui no Google Chrome. Observe que a página inicial aqui configurada sempre tá do Google, né. E pra você acessar o menu de configurações é aqui no lado direito, ó. Então tem um ícone aqui e aqui você tem uma série de opções que você pode utilizar no seu dia a dia, tá. Então, por exemplo, você pode buscar o histórico, né, de um site que você entrou recente ou dias atrás ou semanas atrás. Caso você tenha, não lembre o site que você entrou aqui nos históricos, você pode ver todas as páginas que foram acessadas neste computador, tá. Outra opção são as configurações propriamente ditas. Então, aqui você tem as configurações do Google Chrome pra sua navegação. Aqui na inicialização, você tem a opção de abrir uma página nova, uma nova guia, né, continuar da onde você parou da última navegação, ou abrir uma página específica ou um conjunto de páginas. Eu, pessoalmente, utilizo mais esse aqui. Então, eu configuro aqui, né, a página que eu quero que entre. Então, aqui você pode observar, já está configurado pra entrar no Google, né. Pra eliminar é só clicar aqui no X, né. E inserir a página que você quer que entre quando você clicar no Chrome. Então, eu vou configurar aqui pra que sempre que eu entrar no Google Chrome, entre na página do hardsoft.com.br. Ok? Aí eu dou um ok, né. Então, vamos fechar aqui pra mostrar. Vou entrar novamente, ó. Então, já está configurado a página inicial de entrada quando você acessar o navegador do Google Chrome. Isso é uma configuração que você pode fazer. Pode ser que você tenha uma página preferencial que você queira entrar sem precisar ficar digitando a página, né. Outra guia importante aqui são os favoritos, né. Então, tudo aqui, todos os favoritos desse micro estão aqui, ó, adicionados. Pra que servem os favoritos? Pra você não esquecer, né, determinados sites e pra ter um acesso, um atalho rápido pra entrar em determinados links, em determinadas páginas, tá. Pra você adicionar favoritos, aqui tem uma estrelinha, você vai clicar aqui e adicionar os seus favoritos. Agora, tem uma outra opção importante que é mais ferramentas, tá. Aqui, o pessoal costuma não utilizar muito. Eu utilizo algumas ferramentas, algumas extensões, como está aqui no menu, ó. É que você pode adicionar extensões ao seu navegador, né. Então, eu vou clicar aqui, ó, obter mais extensões. Aí, eu pesquiso aqui todas as extensões que eu desejo. Tem que ler, tem que entender o que cada uma faz. Eu vou procurar as que são gratuitas, vou clicar em gratuitas pra ele pesquisar só as gratuitas, tá. Então, eu vou mostrar uma aqui, que eu utilizo. Tem aqui, ó, opção de PDF, você pode converter, né. O que que são extensões? São mini aplicativos que você pode utilizar dentro do navegador, né. Então, esse Evernote Clear aqui. Então, eu vou, ó, ele te dá uma explicação do que é. Clico aqui, usar no Chrome. Aí, eu clico no adicionar. Lá está ele, ó. Ele adicionou aqui no lado direito, ó, tá vendo, ó. Pra que que serve? Então, eu vou clicar nele. Ó, ele limpa a tela. Isso aqui eu já apresentei em programas passados. Pra você ter uma leitura mais clean, né, sem propaganda, sem nada. Então, nesse menu aqui, você vai buscar uma série de usabilidades pro seu dia a dia. Os históricos, os downloads. Se você quer aumentar o zoom da tela, se você acha que não consegue ler, só clicar no mais e ele vai aumentando aqui esse zoom da tela. Ok? É isso aí. São configurações úteis pro dia a dia. Legal, Ciro! E se você quiser deixar um recado ou uma dúvida, vai no nosso menu mural, né, no site do Rádio Solta, hstv.com.br e poste o seu comentário. Ele pode ser vindo aqui no programa e virar até um help. Beleza? Participe! Mas agora é hora de a gente olhar o projeto Contabilidade na TV, apoiado pela SCI. Confira aí! Um lugar como este não há, quem vem pra cá se apaixona... Presidente Berto, que bom encontrá-lo. Prazer, meu. Como é que você tá, meu amigo? Muito bem, presidente. Tava querendo encontrá-lo pra fazer um convite. Vamos conhecer Pernambuco. Opa, mas o que você tem pra me oferecer? Pernambuco tem praias maravilhosas, paradisíacas. Dentre elas, duas classificadas como mais belas do mundo. Que bacana, mas é só isso que tem ali? Pernambuco tem o terceiro polo gastronômico do país, presidente. Mas e daí? Só isso? Fica por aí? Pernambuco tem uma história muito bonita pra ser conhecida, belos museus, muito artesanato, muita cultura pra ser adquirida. Que bacana, mas eu quero muito mais do que isso. E Pernambuco tem muito mais. Além de diversão, gastronomia, cultura e praias paradisíacas, de 11 a 13 de novembro, Recife vai receber a 16ª Conescape, eu não quero perder. E você também está convidado. Com certeza, da magia que é a Conescape. Conescape é Recife, Recife é Conescape. Recife é Conescape. As empresas de serviços, o governo e a sociedade em debate. Conescape é Recife, Recife é Conescape. Recife é Conescape. As empresas de serviços, o governo e a sociedade em debate. É isso aí. Pessoal, um grande abraço a todas as TVs que transmitem o Rádio Soft. São mais de 80 canais em todo o Brasil. Um grande abraço ao Anderson, ao Professor Ciro, ao Ayrton. Obrigado pela parceria. Pessoal, até semana que vem. Obrigado pela audiência. Tchau, tchau. Professor Ciro, tem... Não, não vai ter mais piada. Vocês não acham que essa piada o Anderson só reclama e não traga mais piada. Mas está brabo, rapaz. Está brabo. Eu vi ali que tu trouxe. Está fazendo... Está ali, já vi ali que tu trouxe. Não viu nada. Vi sim. Esse programa não vai ter piada. Estou puto. Não vai ter? Estou brabo. Você não tem mesmo? Não. Eu tenho aqui. Então vai. Vai. Conta aí, conta aí, conta aí. Olha aí. Já que deu uma de marcha aí. O que eu trouxe aqui é aquelas do nome do filme. Descobri o nome do filme. Tem uma que eu peguei lá da internet. Isso não é piada, é pegadinha. É. Um menininho tinha um gatinho chamado Tido, que toda noite dormia um cestinho. Um belo dia, o menininho foi procurar, foi procurá-lo e não o achou. Qual é o nome do filme? Ele já leu, ele já leu. Ele tem ali a resposta de cabeça pra baixo. Só se ele olhou aqui. A resposta de cabeça pra baixo no papel dele ali, já virou ali, já... Como é graça? O sexto sem ser de cara. Ah, ah, ah. Eu nunca ri tanto. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu a intenção. Valeu a intenção. Foi tu disse que era o que? Não, não, não. Te mete o meu material. É pra sete. É, tu tem que descartar, então.